A gente já inicia o jornal com essa história. Moradores da nossa região, na região noroeste de uma forma geral, não vão mais precisar viajar até o Oriente Médio, por exemplo, para ter aquela experiência de caminhar pelas ruas com ar-condicionado, todos instalados a céu aberto. Existe sim por lá. Pelo menos se depender da ideia e da proposta de um vereador que é de Fernandópolis. O conforto que impressiona os visitantes de Doha, no Catar, também deve ser oferecido aos moradores do município paulista. O projeto já foi até apresentado. O problema são os custos para a instalação de tantos ares em tantos postes. A região central de Fernandópolis, assim como a da maioria das cidades brasileiras, não possui muitas árvores plantadas nas calçadas. A falta de arborização, aliada ao calor, faz com que caminhar pelas ruas em dias mais quentes seja um verdadeiro teste de sobrevivência. Mas, se depender deste vereador, o problema está com os dias contados. E a solução não tem a ver com o plantio de mudas ou outra ação voltada ao meio ambiente. Ele enviou o ofício indicando ao prefeito a elaboração de um projeto para instalar aparelhos de ar-condicionado nos postes da cidade, de pouco mais de 71 mil moradores. Mesmo a população, muita gente falando que eu sou louco, que eu preciso ser internado, eu vou continuar brigando, batendo essa tecla. Porque há 25 anos atrás nós não tínhamos celular falando com o outro. Hoje nós temos, nós podemos falar daqui para a China, falando um olhando na cara do outro. Por que aqui não pode ter ar-condicionado em via pública ao ar livre? Então podemos sim. Nós precisamos inovar aqui em Fernandópolis. E Fernandópolis é uma cidade rica, é uma cidade de um povo trabalhador que pode sim colocar esse ar-condicionado. A ideia, no mínimo ousada, foi apresentada pelo vereador durante sessão na Câmara. Cidinho do Paraíso, como é conhecido, está no segundo mandato e ostenta o título de mais votado da história do município, recorde alcançado na eleição de 2016. Em Fernandópolis existem muitos, muitos engenheiros inteligentes que podem pôr isso em prática. Existe, ah, mas vai tirar a energia de onde? Do sol. Nós temos um sol para cada um. Faz as placas solares, os engenheiros fazem, estudam. Tem muitas firmas aí de ar-condicionado, firmas de placas solares. Então pode colocar sim. Se não dá para colocar a cidade toda, colocar no centro, onde tem a área comercial lá, onde o pessoal vai para fazer suas compras. A gente não pode negar que um passeio pela região central da cidade com o ambiente climatizado ficaria muito mais agradável. Mas essa ideia ainda precisa de muito estudo para sair do papel. Isso porque os aparelhos de ar-condicionado existentes hoje em dia no mercado não dariam conta de atender a essa demanda. Isso porque para se calcular a potência necessária, por exemplo, a gente leva em consideração o tamanho da área que vai ser refrigerada, o número de equipamentos eletrônicos existentes e até mesmo de pessoas que ficarão ali porque há uma troca de calor. Por isso, é necessário um estudo e a criação de um sistema exclusivo para essa necessidade, o que tornaria o projeto muito caro. Apesar de incomum, a solução já é utilizada no Catar, país da Península Árabe, onde as temperaturas chegam a 46 graus Celsius no verão. O método utilizado isola, resfria e filtra o ar, que depois retorna à superfície e produtos subterrâneos. Como todo prefeito reclama que não tem dinheiro, que tudo está sem dinheiro, parceria pública-privada, a PPP, você entendeu? Pegar os empresários, pegar os comerciantes, cada um ajuda um pouco. E pelo visto, o vereador está de fato incomodado com o calor na cidade, que registrou o recorde de 42 graus no mês passado. Ele agora sugere a criação de um auxílio ar-condicionado. As pessoas carentes, as pessoas que sofreram acidentes, que estão acamadas, os idosos, que não tem como comprar um ar-condicionado. Então, empresta a prefeitura, ou aqui existe muito as funerárias empresta, cadeira de rodas, empresta amuletas. Então, as funerárias emprestaram um ar-condicionado para essas pessoas. Nas ruas, a população é unânime ao concordar que a cidade é quente. A senhora considera Fernandópolis uma cidade muito, muito, muito quente? É. Não é? Já passou muito calor aqui no centro? Oi? Passou muito calor já aqui no centro? Já. Vocês acham que Fernandópolis é uma cidade muito quente? Sim. Mas a sugestão do parlamentar é questionada, e até levada com bom humor. Opa! Fica mais fresco, né? Ficar. Não, eu acho isso que... Mas, se você quer colocar, coloca, né? Isso, eu acho que vai ser muito bom. Conseguir instalar? É muito bom. Precisa? Precisa. Manda colocar que a gente paga, a gente paga tudo mesmo. Esses vereadores de Fernandópolis não tem um que preste, é tudo porcaria. Fazer um papelão desse para o ar-condicionado, se nem nas casas dos outros não está tendo ar-condicionado, vai para o imposto. Isso tudo é louco. Em relação às críticas, o vereador se defende. Em algumas escolas aqui do município, algumas áreas de aula faltam ar-condicionado, tem ar-condicionado, mas não ligado. Eu, como vereador, e os outros vereadores, nós somos 13, a gente pede, indica, fala para o prefeito ligar esse ar-condicionado, que as mães, os alunos reclamam. Nós estamos preocupados com isso. Nos postinhos, na UPA, nós precisamos também colocar ar-condicionado e ligar esses ar-condicionados. Só que nós não precisamos ficar só na mesmice, porque a escola lá está faltando ar-condicionado. Nós estamos brigando para isso. Eu, como vereador, estou brigando para isso, como os outros estão. Só que eu não posso ficar parado nisso, só pensando nisso. Então, eu tenho que pensar mais além. Nós precisamos inovar. É, tem que inovar. Eu ouvi uma frase agora há pouco na redação, que é mais ou menos o seguinte, existe o ideal e o possível. Seria, sim, ideal que a gente tivesse ruas mais climatizadas, mais frescas. O sol é bastante forte na região noroeste, em parte do oeste de estado, onde a gente chega também. Mas será que é possível? Bom, tem que ligar o ar-condicionado nas escolas, nas UPAs, em todos os demais locais. O vereador não deixa de ter razão. Agora, o vereador também deve saber que o Catar tem um território pequeno, pouco parecido com o nosso estado aqui, com o Sergipe. Mas tão pequenininho assim, ele tem a quarta economia do mundo. Detém a maior reserva de petróleo e gás natural do mundo. 13% de tudo que existe hoje em terrato de petróleo e gás natural está lá. A renda per capita no Catar é na casa dos 120 dólares por pessoa. Se você multiplicar por 5, que é o valor do dólar hoje, 5 e alguma coisinha, ultrapassa a casa do meio milhão de reais. Então, nós temos esse vasto território e problemas crônicos. Saúde, infraestrutura em muitos cantos. A gente não consegue, muitas vezes, ter atendimento básico da educação. A gente não consegue resolver um problema que é contundente em todo o país, que é o desemprego. Muitas vezes, o serviço de água e esgoto abre um buraco na frente da nossa casa e ele fica aberto por 3, 4 meses. Você imagina só conseguir colocar ar-condicionado nos postos. Tomara que consiga, por que não? Agora, será que a gente tem essa possibilidade? Imagina que existem outras prioridades para uma cidade como essa, né? Quero acreditar que não seja mais um daqueles projetos só para chamar a atenção. Achei interessante a parte aí do ar-condicionado para pessoas que precisam, idosas, acamadas. Seria, sim, uma boa sugestão. Mas passou disso, né? Bom, eu acredito ser um exagero. Mas vamos aguardar, vamos ver o que acontece aí. Quem sabe o vereador esfria a cabeça. Mas vamos aguardar, vamos ver o que acontece aí.